Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cadê Meu Briefing, o podcast que reúne marketing, grandes marcas, grandes profissionais, bastante conteúdo inovador, tecnologia, tudo de um jeito diferenciado e que você acompanha comigo, Marcos Oliveira, a partir de agora. Hoje a nossa entrevistada é para lá de especial. E o briefing de hoje, a gente vai falar sobre um universo que ganha cada vez mais destaque aqui no Brasil, que é o agro. Mas claro que a gente não vai falar só sobre o agro. E a gente está recebendo aqui Michele Mancinelli. Michele Mancinelli, vocês me permitem, eu vou precisar, porque ela é tanta coisa, gente. Ela é diretora de comunicação e marketing e eventos do sistema FAEG-SENAR, tem mais de 20 anos de experiência, passou por multinacionais e eu estou tendo o privilégio, a honra, de conversar com ela hoje. Michele, muito obrigado por aceitar esse convite, seja muito bem-vinda. E a gente começa fazendo uma pergunta que é sobre o briefing, e é briefing de vida. A gente começou a conversar um pouco antes aqui, sabe pessoal, sobre como que tudo surgiu, como tudo começou na sua vida. Se você tivesse que resumir esse briefing da sua vida, como é que você faria ele? Uau! Marquinhos, é uma alegria estar aqui com você, nesse momento ímpar, e falar de vida é falar de desafios, mas também de conquistas. Como é que eu posso resumir? Eu vim de uma família tradicional, meu pai italiano, veio com 12 anos, pós-guerra, minha mãe daqui, brasileira também, e é uma família que não teve grandes oportunidades em relação a estudo, trabalho, eu digo que sim, porque eles também superaram os desafios, mas eu falei, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Diferente no sentido de estudar, estudar, estudar e trabalhar, e conquistar o meu espaço. E assim, já tem mais de 20 anos trabalhando e estudando, porque a gente não para, a gente não para de aprender, e já fica uma dica, eu acho aí para os nossos, para quem está nos vendo, nos ouvindo, aprender sempre. Com certeza, né? Aprender nunca é demais, né, Michelle? E seja com leituras curtas, curtas, seja com cursos. Antes as pessoas diziam, até muita gente ainda acha que estudar é caro. Pode até ser que não tenha tanta opção, como as pessoas imaginam, mas sempre dá para você estudar de uma forma simples, barata e com conhecimento muito grande. Eu estava vendo, inclusive, que vocês lá no Sistema FAEG têm cursos à vontade para quem quiser aprender, né? E, inclusive, gratuito, como você bem citou, né? O Senar Goiás é a maior escola da Terra, e nós temos uma diversidade de cursos e treinamentos disponíveis para que todos possam participar. Claro, a sociedade pode participar, mas, principalmente, o produto rural, a família rural e tudo gratuito. Eu falo que o aprender, a busca, ela precisa estar em cada um. Você precisa querer. Porque, depois, o conseguir é consequência e é muito fácil. E a gente não deve parar, porque tudo é muito mutável e é o que, de fato, fica. A gente já até antecipou aqui, sabe, pessoal, algumas questões sobre a questão do Sistema FAEG-SENAR. A gente vai voltar um pouco nisso, sabe, Michelle? Mas, assim, seguindo o nome do nosso podcast, a gente também pergunta sobre briefing. Qual foi o briefing mais desafiador da sua carreira? Nossa, eu tive vários. Mas, um deles que me marcou muito foi quando houve uma virada em relação ao mercado para as vendas não presenciais. Eu vim do varejo também, trabalhando no mercado de automóveis, num grupo de concessionária, onde o nosso desafio, inclusive, como área de comunicação, ali de mãozinha dada, com o comercial, era. Precisamos vender também através das plataformas digitais, das redes sociais. Como fazer isso? É um produto de um valor considerável? Ticket médio? 80 mil na época? A pessoa gosta de tocar, né? E aí? E a experiência? Como é que a gente vai fazer isso no digital? Então, esse foi o maior desafio e, na ocasião, nós conseguimos, de fato, construir a proposta toda, junto com parceiros, com agências, com comercial, e foi desenvolvido o departamento de vendas não presenciais. E, de fato, nós conseguimos vender através dos meios digitais. E esse, para mim, foi um dos briefings, assim, mais complexos, mas o resultado veio. Michele, muita gente ainda está naquele formato tradicional de todos os processos, seja de marketing, seja de vendas, até mesmo da comunicação. O que você diria para essas pessoas hoje? Receitinha de bolo não vende mais. Não vende, não adianta. A gente precisa entender que nós estamos falando sempre com pessoas. E pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. E as experiências, elas são sempre válidas. A gente precisa estar contando sempre histórias. E histórias reais, fidedignas. Isso independente do segmento, independente do tipo de produto ou serviço que você está ali ofertando. Claro. Para mim, assim, a dica principal é essa. Você precisa conhecer o seu público, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender a realidade dele. E aí, sim, você vai conseguir ofertar e desenvolver ali a melhor estratégia de comunicação, marketing. Seja um evento que também é comunicação e é uma experiência. Aí, sim, você vai conseguir desenhar algo que, de fato, vai ter aderência. Caso contrário, não. Então, o que eu digo, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro de uma organização, diante do público que a gente tem ali para atingir, é um estudo de personas. Muito bacana. E, gente, assim, você vê que ela fala muito sobre a questão de contato com as pessoas, se comunicar. E eu fui stalkear ela lá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. E você se denominou uma comunicóloga que gosta de ter contato com as pessoas, de contar histórias. De onde veio isso, Michelle? Eu gosto. Eu falo que eu sou amante de pessoas, porque cada um tem uma história, cada um tem um legado, cada um vem de uma estrutura familiar e todos nós carregamos histórias. E vem... Eu falo que desde o primórdio mesmo, quando eu analiso a minha raiz familiar, já vem carregada de história. O meu pai mesmo, pelo fato de ter vindo de um outro país, ele ter vindo de um momento pós-guerra, a família que ficou, aí já vem as análises. Por quê, por quê, por quê? Então, eu já vendi isso. E depois, claro, fazendo conexão com outras pessoas dentro da academia, estudando, seja num período de especialização, que já tem um público ali com a idade um pouquinho mais avançada. E hoje, dentro do mercado de trabalho mesmo. A gente precisa estar sempre fazendo essas conexões, pelo menos essa é a minha percepção, no fato de, de fato, eu gostar de gente e de histórias e entendo que histórias, elas geram aderência. E todos nós temos. Com certeza. Você foi uma criança que gostava muito de conversar? Seus pais identificaram isso em você? Michelle, você tem que ser apresentadora? Michelle, você tem que ser atriz? Ou não? A comunicação foi algo que você descobriu aí no meio do caminho dessa busca pelo conhecimento? Nossa, você me fez regredir aqui, ó. Olha só, fomos longe, né, gente? O que eu lembrei? Eu lembro que eu morava numa casa que, no fundo, tinha tipo um corredor e chamava as crianças da rua e eu só aceitava a posição de ser professora. Aí colocava os tijolinhos assim, todo mundo sentadinho, e tinha uma lousa pequenininha, e eu começava a ministrar ali aulinhas para eles. Era até interessante. Uau, tinha tempo que eu não lembrava disso. Então, agora, eu acho que foi daí que começou. E, realmente, eu sempre gostei muito. Tanto que, no começo, eu sempre gostei muito de esporte também. Queria jogar, queria ser jogadora profissional, mas faltou um pouquinho de altura, porque eu queria ser jogadora de vôlei, mas não foi possível. Mas tem tanto jogador de vôlei baixinho, hein? Olha, você... Não, mas eu queria ser profissional mesmo, queria ir embora. Não era só aqui. Entendi. Mas faltou uns 20 centímetros, muita coisa. Enfim, mas eu jogava bastante, e eu falava, poxa, vou fazer educação física. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, mas e aí, como que eu vou fazer? Vou ficar dando aulas nas escolas? Não. Enfim, mudei. Eu falei, mas eu gosto de gente, eu gosto de comunicação, eu gosto de TV, eu gosto de vídeo, de bastidores. Vou fazer jornalismo. Até prestei o vestibular, mas, na época, não obtive sucesso. O que aconteceu? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, um amigo, e eu fui vendo a evolução dele. Eu lembro que ele começou numa empresa, como office boy, aí, depois, ele virou auxiliar, assistente, e ele foi crescendo. Falava, opa, o que ele vai fazer? Aí, eu lembro que ele começou a faculdade, porque ele começou a trabalhar com 13 anos nessa empresa. E, tudo bem que, na época, não podia, mas era simples. Eu ficava acompanhando. Muita gente começava. E, ok. Quando eu vi fazendo administração de empresa, eu falei, eu vou fazer isso, porque está dando certo para ele, vai dar certo para mim. Aí, eu lembro muito bem do meu pai falar, não, mas você é mulher, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu olhava, não, 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 não. Meu pai não teve estudo, né? Ele não teve oportunidade de estudar lá, na Itália, e, quando ele veio para cá, como foi trabalhar na produção de tomate, enfim, na época, não investiu-se nisso. Não deu certo. Mas eu falei, eu quero fazer diferente. E eu comecei a observar essa pessoa e fui vendo a evolução. Chegou num ponto onde ele se tornou o CEO da empresa. Olha só. Ele realmente empreendeu dentro do negócio, comprou parte das ações e foi evoluindo, evoluindo. Eu falei, essa é a minha inspiração. E foi quando eu fiz a minha primeira formação. Dentro dessa formação, eu gostei muito da área de marketing e comunicação. E aí, eu falei, eu preciso melhorar nisso. Como é que eu vou melhorar? Eu vou, eu preciso fazer o MBA. Foi fazer o MBA. Aí, eu já estava trabalhando na área, que aí eu comecei com 17, num grupo de concessionárias. Semana passada. É, tem um tempinho só. Eu não tenho problema com idade, não. Vamos lá. E, desde então, eu fui me especializando, especializando, especializando em grandes organizações, no sentido de obter mais conhecimento e sempre buscando levar para a prática. Mas, principalmente, ouvindo pessoas. Ouvindo quem está na ponta, quem vivencia. Que, muitas das vezes, nós, comunicadores, profissionais de marketing, nós estamos muito nos bastidores e, comumente, no ar-condicionado. Mas, a gente precisa ir a campo. A gente precisa entender a realidade. Às vezes, a gente esquece de colocar a cara no sol, né? Precisa. Senão, a gente não consegue evoluir dentro do negócio. Então, profissional de marketing, você que está assistindo ou ouvindo isso, dica valiosa. A gente precisa colocar a cara no sol. Eu confesso que fazer esse projeto que também é um pouco desafiador. Eu sempre gostei de conversar muito com as pessoas. Minha mãe falava que, pelo amor de Deus, para de falar. Eu vou aproveitar um pouco disso. Fiz jornalismo, mas gostei mais da área de marketing porque, quando eu era criança também, a minha brincadeira era ser administrador de empresa. Como é que uma criança brinca de administração? Tinha nome da empresa, tinha tudo. Mas a minha família sempre me incentivou muito nisso. Você teve esse incentivo da família, Michelle? Você vai estudar? Você vai chegar longe? Tudo dependeu muito de você? Como é que foi esse... Tudo dependeu muito de mim. Porque eu realmente olhava para dentro de casa e falava assim, eu quero uma nova realidade. Claro, eu sou dona de casa, eu tenho filho, tenho toda essa dinâmica, mas eu falava, eu quero ir além. Eu não quero ser só. Não que não seja valoroso, porque o trabalho exige muito. Como você administrar uma casa, você administrar um filho, a dinâmica de como tudo tem que acontecer. Mas eu falei, eu quero ir além. Eu quero estar no mercado, eu quero conquistar, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer conexões, eu quero estar com outras pessoas. E essa área escolhida é realmente a área que eu sou apaixonada e que eu não abro mão e eu quero continuar e quero melhorar cada vez mais. Mas eu não tive realmente esse incentivo de forma tão direta. Eu lembro que a minha mãe, muitas das vezes, ficava no portão me esperando, porque eu trabalhava o dia todo e tudo era de ônibus. E à noite eu ia para a faculdade e era de ônibus também. Não tinha esse negócio de levar e buscar, não. Uma porque não tinha muita condição e outra que não era muito o perfil da época. A realidade era diferente de hoje. Tudo bem que só tem um tempinho isso. Semana passada. Mas, semana passada é bom. Mas eu lembro que eu falava assim, mãe, me espera no portão. Então, muitas vezes, era meia-noite, ela me esperava e eu falava, isso é incentivo. Claro. Você tem ali o jantar, a dinâmica pronta. Ela, então, tinha um incentivo, porque ela falava assim, você está certa. Não faça como eu fiz. Com o tempo, foi vendo que, realmente, o caminho que eu estava trilhando era um caminho melhor para mim. Melhor para a minha construção. Ela facilitou a sua vida nesse processo. Então, eles facilitaram. Com certeza. Isso é muito bacana, porque a gente já sabe que muitos pais incentivam os filhos, tudo mais, mas, às vezes, não tem essa facilitação. são os excessos, a cobrança, a cobrança de fazer uma graduação diferente e, às vezes, esquece dos sonhos. Você correu atrás dos seus sonhos, você trilhou e tanto que você é essa referência que você é hoje quando a gente fala de comunicação, principalmente no segmento agro. Michelle, falando agora sobre a questão do agro, você, que é diretora de comunicação e marketing do sistema FAEG-SENAR, vamos falar um pouco sobre esse assunto também. Então, assim, qual é o principal desafio que você encontra na comunicação nesse setor? Primeiro, eu quero dizer que o agro é maravilhoso. Tudo é agro. Antes de estar no meio, eu não tinha esse conhecimento. O que você está vestindo é agro, o travesseirinho onde eu ponho a cabeça lá é agro, o cafezinho que foi servido é agro, tudo é agro. É a primeira consciência que todos nós precisamos ter. O nosso Estado é agro, é a mola propulsora do Estado de Goiás e do Brasil. Sim, não tem como a gente correr disso e amém por isso. É ótimo. E atuar, comunicar, trabalhar com marketing, com eventos, com ações dentro do agro é muito valoroso, mas é muito desafiador. Porque é um segmento muito rico no sentido de volume de perfis. É muito distinto. A pluralidade é gigantesca. Então, você construir conteúdo que seja aderente à diversidade de perfis, porque olha o volume de segmentos que a gente tem dentro do agro. Eu tenho pecuária de corte, de leite, eu tenho agricultura, eu tenho diversidade de grãos, eu tenho uma diversidade também quando a gente fala dentro da fruticultura. Enfim, a comunicação precisa ser segmentada. E eu tenho também diversos perfis. Eu tenho o produtor rural, que ele é mais tradicional, já tem uma idade mais avançada e tem uma forma dele consumir conteúdo. Eu tenho o influenciador, eu tenho o novo produtor, eu tenho o jovem que hoje está voltando para o agro. É muito importante citar isso, porque lá no passado, a gente ouvia muito, e eu lembro quando era criança, quando era adolescente, falava assim, estuda, vai estudar, senão você vai ficar lá na roça. Lá na roça. Hoje, não. Se você não estudar, você não fica na roça. Não fica na roça. É o contrário, porque está cada vez mais tecnificado. Eu ia falar sobre isso, é um dos segmentos mais tecnificados, tecnológicos que nós temos no Brasil. Precisa estudar. Vou te dar um exemplo. No Senar, nós temos o curso que se chama Senar English Farm, justamente para que todos que estão ali na propriedade consigam usar o maquinário. um exemplo básico. Uma comercialização para o mercado externo também. Enfim, tem várias vertentes aí dentro. Então, é necessário estudar. E isso é muito bacana, porque o jovem, ele está voltando, ou ele está permanecendo no agro. Posso falar isso em relação a Goiás, mas também a presença feminina, ela é fantástica. Que legal. É incrível. Eu lembro que quando eu entrei para o sistema Faixenar, já vai fazer sete anos, como passa rápido. Passa rápido, né? Tudo passa muito rápido. Eram pouquíssimas mulheres dentro do meio. Eu mesma me sentia meio que um peixinho fora d'água. Mas eu falava, não vou sair, eu gostei disso, é aqui que eu vou ficar, vou fazer acontecer e vai dar tudo certo. E está dando. Mas nós não tínhamos uma mulher como presidente do Sindicato Rural. Um exemplo. Hoje, nós temos mais de seis. Olha só. Olha que bacana. E a gente tem mais de cem sindicatos. E as pessoas têm uma visão de Goiás completamente diferente do que ela é. 35, aliás, minto, 33% exato de mulheres no nosso estado de Goiás são proprietárias rurais. São gestoras rurais. E o crescimento, ele vem acontecendo cada vez mais. Olha que legal. O volume masculino ainda é maior. Mas em toda ação, em todo evento que você vai, em toda reunião, tem a presença feminina em massa e vem crescendo cada vez mais. Então, assim, não tem diferença. Não tem diferença. E isso é muito bom. Isso é ótimo. E por que de ter? Claro, o agro ainda tem muitas tradições. Tem. E isso é valoroso também. Mas tem muitas coisas novas e faz com que todos os públicos consigam ter aderência. Claro. Uma coisa, Michele, que eu percebi, até nesse tempo que eu estou aqui com a Record, é que dá para tirar essa briga que existe do meio ambiente com o agro. O que falta, talvez, seja uma comunicação eficiente. Eu conheci recentemente um pessoal da Secretaria de Meio Ambiente que eles estavam dizendo que não há por que brigar. Um precisa colaborar com o outro. Talvez as pessoas de fora que olhem aquilo com briga ou até mesmo os extremos da situação sem compreender que o agro está em tudo que a gente consome. Marquinhos, é tão interessante isso que não existe briga, na verdade. Vamos colocar diante do cenário que a gente vive hoje com tantas queimadas. Como que você vai queimar o seu próprio negócio? Pois é. Ou seja, isso não existe. Isso é um fato. Isso é uma inverdade. e é o nosso trabalho de comunicação também informar a sociedade quem é o agro, como funciona, como é a dinâmica. Por exemplo, um pequeno produtor, ele não vai fazer isso. Um grande produtor, ele também não vai fazer isso. A propriedade dele é extremamente tecnificada. A dinâmica é completamente diferente do que já aconteceu há muitos anos atrás. Que precisava fazer a queimada, com cana-de-açúcar para fazer a colheita. Não existe isso mais. E de onde vem essa desinformação? Porque então a gente está falando de fake news no agro também. De onde vem isso? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento é um papel meu, é um papel de todos que atuam no agro, independente se está dentro de uma área de comunicação ou não, é um papel de todos em mostrar para as pessoas, aí eu estou falando para a sociedade, é um papel da imprensa, é um papel dos veículos de comunicação, também, porque a gente precisa levar a informação de forma fidedigna, informação que é real. E eu falo muito assim, que normalmente é do ser humano falar mal daquilo que ele não conhece. Porque quando você conhece, ou você fala bem ou você não fala nada. Isso é fato. Então, normalmente, fala-se mal por não conhecer. Relacionado ao meio ambiente, da mesma forma, as regras que nós temos hoje, brasileiras, elas são rígidas demais. Até para fazer exportação, tudo mais. Então, não acontece isso mais. Mas o que falta, mais uma vez, informação, conhecimento. Nós fazemos isso? Fazemos, mas nós precisamos de mais mãos, de mais braços. E todos nós que estamos no agro ou fazemos parte, porque cá entre nós, eu faço parte, você faz parte, todos nós fazemos parte, tudo não é agro? Claro. Tanto que o slogan do FAEG-Cenário, não sei se ainda permanece, me permita, se eu estiver falando bobagem, do campo à cidade. Continua. Continua do campo à cidade. Por que do campo à cidade? Porque você concorda, vou dar um exemplo bem básico. Se eu levo assistência técnica e gerencial para uma propriedade rural, aí eu tenho um grupo ali de produtores rurais que está recebendo assistência, com essa assistência, ele consegue com que a sua propriedade possa produzir mais e melhor, aumenta a rentabilidade dele, ele vai investir onde? No município dele. O município cresce, todos crescem e vai propagando. É um efeito cascata. Fantástico. Ou seja, a nossa atuação é de fato campacidade. Tudo é agro, o sanduíche que a gente come ali no domingo à noite? É agro. Agora, voltando a falar, inclusive de desafio, dado esse cenário que você colocou para a gente, qual é o principal desafio nesse processo da comunicação? Aonde que está tendo uma falha que está gerando a fake news ou a informação não está chegando da forma correta? Por quê? Não existe um único fator. Para mim, existem vários. O primeiro deles é nós precisamos falar uma linguagem única. Aí, eu já coloco todos os agentes, as empresas que têm conexão, os sistemas que têm conexão com o agro. Então, é a minha, pelo menos a minha percepção de nós falarmos uma linguagem única. E depois, isso dentro da bolha do agro e se expandir, que aí vai para a sociedade. Eu sei que também tem os veículos de comunicação, mas é um desafio. A gente sabe que os veículos estão cada vez mais enxutos. Então, eu tenho um profissional ali, um repórter, um jornalista, que não necessariamente ele fala só sobre agro. Então, ele acaba não conseguindo aprofundar tanto nas informações, nos dados, no que sai, porque é muito mutável. Todo dia, a gente tem uma novidade. Tanto que o site do sistema FAEG é fonte de informação também, para a empresa, para a sociedade, para quem está dentro, porque todo dia nós temos um conteúdo novo, todo dia a gente tem uma novidade, todo dia a gente tem uma ação diferente. E como estar conectado a tudo isso? Sendo que muitos profissionais da comunicação precisam falar de diversos assuntos. Claro. Então, é um outro papel, aí eu trago para a nossa realidade também de entregar um conteúdo pronto, já traduzido, não de forma técnica, mas traduzido com uma linguagem mais acessível para que a sociedade entenda também. Então, para mim, é um trabalho em conjunto. O que falta? A gente precisa unir cada vez mais. Isso já vem acontecendo. Mas é um trabalho que não é do dia para a noite. Nós estamos em um processo evolutivo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. com certeza. E a gente fala um pouco agora de inovação em tecnologia. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora a gente tem um tempero a mais. E que tempero é esse? Que é a inteligência artificial. Michelle, dentro desse processo todo de avanço, tecnologia, público e tradicional, apesar de ter os filhos dos agricultores, dos produtores, que já mexem com tecnologia de uma forma que talvez nenhum de nós tenhamos tanta habilidade. mas como que é esse desafio de trazer toda essa tecnologia para esse público que ainda é mais tradicional, mais conservador, ou eles não são tão conservadores? Esse é um pouco o senso comum. Não são tão conservadores mais. Olha só, está vendo? Você falou de IA, mas eu vou até voltar um passinho. A pandemia contribuiu muito para o avanço do acesso à tecnologia e à inovação no agro e, claro, os meios de comunicação. Isso falando dentro para o produtor rural, para a família rural. Ali, vou te dar um exemplo. 70, não, não é 75, 95% dos produtores rurais no Brasil utilizam o WhatsApp para comercialização ou para troca de informação. Então, já é um número muito expressivo. Não era assim com o advento da pandemia. E aí, com a pandemia também, esse acesso às multiplataformas avançou demais. Então, o produtor, ele está cada vez mais aberto para as novidades. E com o IA não é diferente. Desde que isso, de fato, vai contribuir para que ele aumente a produtividade dele, e com isso ele aumente a lucratividade, ele está aderindo. Ele precisa, na verdade, é experienciar. Mas você sente que existe medo, tipo, o produtor rural ou o proprietário, enfim, não, quem está no campo, não, vai tirar o emprego. Existe isso de uma forma geral. Geral, claro. Não é só no agro, mas de todos. Eu ouço muito até dentro do time, mas se agora a IA está fazendo esse layout, e como é que vai ficar? Mas você precisa de um humano ali para realmente desenhar o briefing, para que a peça saia conforme a gente quer. Claro. Então, eu vejo que é muito mais uma adaptação e que o humano, ele precisa se organizar e ser cada vez mais estratégico e menos operacional e realmente ser mais pensante que não vai mudar nada nesse quesito. Na verdade, a gente está ganhando e vai ganhar cada vez mais agilidade. Entendi. Michelle, gestora também, como a gente viu, a gente tem mais de 20 anos de profissão e a gente tem um desafio quando a gente tem uma estrada profissional um pouco mais extensa nesse sentido, que é um pouco, não vou dizer conflito de geração, porque acho que fica uma coisa tão antiga, mas tem uma geração nova que aprendeu totalmente, já nasceu no digital, nós temos aqueles que não nasceram no digital e não se digitalizaram e temos nós que nos digitalizamos. Como é que você consegue integrar isso tudo nesse processo de comunicação para esse segmento agro, que, como a gente falou, tem todas essas nuances? Tem. Não é fácil, não é simples, não é rápido, exige realmente muita destreza e, claro, trabalhar de forma segmentada. nós, como eu te disse, para mim, o primordial para você ter uma comunicação efetiva é você fazer um estudo de personas, dividir os seus públicos e, assim, trabalhar conteúdos de forma segmentada. Por exemplo, você falou que um determinado público não está tão aderente ao digital, mas ele está aderente à rádio, então nós vamos atuar com rádio. Não as rádios que englobam vários municípios, mas aquela rádio comunitária. Então, cada município, na verdade, do nosso Estado tem as suas particularidades e a gente precisa estar atento a isso. E nós trabalhamos nesse formato. Da mesma forma, tem pessoas que gostam de estar em eventos, em ações, em estar relacionando. Nós atuamos da mesma forma. Esse é o grande desafio. Conseguimos falar com todos ao mesmo tempo? Não. Senão, a equipe teria que ser gigantesca, o trabalho teria que ser muito maior, mas a gente vem trabalhando em diferentes momentos, em diferentes frentes. Essa é a forma de atuação como comunicação. Porque, como eu disse no início, é muito plural e exige realmente uma habilidade muito grande e um conhecimento. E outra, o estudo que eu fiz há dois anos, ele não serve para amanhã. Então, a gente tem que estar sempre... constante evolução. e a união junto com as outras áreas, com os pares, no nosso caso, essa conexão com a área técnica, que é quem está ali na linha de frente também, ela é necessária, trazendo para a nossa realidade a área de comunicação, marketing. Não tem como trabalhar sozinha. Não, imagina. Realmente, assim, tem que atuar... Somos um meio. A gente fala que a gente é salsicha do sanduíche. A gente espremida por cima ou por baixo e tem que estar por dentro de tudo. Bingo. É assim mesmo. E faz parte e vamos embora. Michelle, eu vejo você uma mulher forte, inteligente. A gente já viu isso, sabe? Vocês estão acompanhando aqui a estrada dela. E, assim, como que você consegue lidar com todas essas transformações? Mãe, eu vi que você gosta de malhar também. Você falou que você queria ser professora de educação física. E aí, como é que é essa, Michelle? Você é brava? Às vezes. Quando precisa, sim. É brava. Quando precisa? Quando precisa. Não. Apesar dela não ter cara de brava, sabe, gente? Mas você é uma pessoa... Como é que é o seu perfil gerencial? Eu sou exigente, sim. Mas eu entendo que o ponto principal é saber ouvir. Ter uma escuta ativa. Até porque você vem disso, né? É. Então, quando a gente fala de gestão, é realmente ouvir e entender as pessoas. Porque nós somos pessoas fora da organização e ali dentro. e quando a gente junta, é a mesma. É a mesma. E impacta no todo. Então, é ter... Eu busco ter essa sensibilidade com o time, é entender o momento de cada um. Claro que nem sempre dá para você falar assim, está tudo bem, dá para conceder. Não, tem momentos que tem que ser mais enérgico, né? Porque a gente tem resultado. Até porque a gente é comprada pela entrega, né? Isso, isso. A gente precisa entregar, o negócio tem que acontecer, dificuldades, desafios, todos nós passamos, não tem diferença. Eu falo que todos nós somos iguais, o que difere muitas das vezes são as escolhas que cada um fez, são as posições, mas não difere. Eu sou igual a você, você é igual a mim, todos nós somos iguais. Então, por que não ter esse olhar humano? Ele é necessário. Mas, claro, eu estou para trabalhar, eu estou para entregar e o time da mesma forma. Então, tem os momentos de brincadeira, de diversão, mas tem os momentos de ter mais energia e de fazer acontecer, estando bem ou mal. Pois é, né? E sendo mãe e gostando de atividade física, enfim, eu falo que assim, o dia tinha que ter mais do que 24 horas, mas é tudo quase que cronometrado. Nossa, e assim, a gente fala desses desafios todos os dias e lidar com o time, com pessoas, é desafiador e, assim, qual frase ou palavra que te dá frio na espinha, que você detesta ouvir, que se a pessoa fala para você, você se transforma na hora? Uma palavra não dou conta. Por quê? Porque dá conta. Então, você acredita nas pessoas. Acredito. Sabe por que dá conta? Talvez você não dê conta naquele momento e naquele formato, mas então vamos ver a melhor forma? Ou não dá conta sozinho, então vamos junto? Então, o não dá conta é o que não pode acontecer. Dá sim. A gente precisa só verificar as variáveis. E eu entendo que nós precisamos ser, sim, resistentes e resilientes. Desistir não é uma opção. Que legal. Michelle, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra para mim te entrevistar aqui. Eu acompanho você pelas redes sociais. Tive a oportunidade de conhecer pessoas próximas a você. E vejo, de fato, você como uma profissional que todo mundo deveria, inclusive, se inspirar. E agora, sabendo um pouco da história de vida dela, mais ainda, porque nunca é fácil, não é, Michelle? Todo mundo olha a gente que você chegou onde você chegou e acho que a Trilha foi super rápida, não é? Não caiu do céu de mãos beijadas. Na verdade, eu vejo assim, Deus tem me dado força, oportunidades, sabedoria, que é o que eu peço todos os dias, realmente. E esse caminho vem sendo trilhado, como você disse. Eu já tenho mais de 20 anos, então já tenho um tempinho aí e é uma escadinha. Eu estava lá embaixo e fui subindo o degrau a degrau e sou grata pelo processo, porque ele não é simples, ele não é fácil. Muitas vezes, ele é de muita dor, mas é necessário porque eu entendo que tudo tem propósito. E quando você tem um propósito de vida, desistir não é uma opção. E eu agradeço muito esse momento, é um momento fantástico para mim, de alegria, de fato, de estar aqui. Obrigada. muito bom estar nesse momento contigo, diferente de falar de vida, de história, de família. Porque tudo junta, está tudo na profissão, a gente não é dissociado. Você falou isso. Não somos. Então, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Cadê Meu Briefing de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aqui no nosso canal. Já temos entrevistas muito interessantes e a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.